Ei mina, fique ligada Ei mina, fique ligada Hoje os doutor MCs não dão uma exagerada Ei mina, fique ligada Hoje os doutor MCs não dão uma exagerada Ei mina, fique ligada Hoje os doutor MCs não dão uma exagerada Ei mina, fique ligada Hoje os doutor MCs não dão uma exagerada Não dão uma exagerada Não dão uma exagerada Não dão uma exagerada